Meu amor dos vinte anos Você não pude encontrar felicidade Não, não, eu não fui feliz porque A minha felicidade foi embora com você No jardim da existência encontrei Novos amores Mas não pude encontrar seu perfume em outras flores E agora compreendo a loucura que eu fiz Por pensar que em outros braços poderia ser feliz Não, não, eu não fui feliz porque A minha felicidade foi embora com você Percorri muitos caminhos sem achar o rumo certo Por todo lugar que ando a tristeza está por perto Eu pensei que é impossível sufocar esta saudade E por isso não consigo encontrar felicidade Não, não, eu não sou feliz porque A minha felicidade foi embora com você Não, não, eu não sou feliz porque A minha felicidade foi embora com você A minha felicidade foi embora com você